Estão abertas as inscrições para a terceira etapa do processo de avaliação seriada Paz, com mais de 500 vagas para ingresso em 2021. Quer saber mais sobre essa e outras notícias? Então, rebobina aí! Foram publicados essas semanas editais 2021 do Programa Institucional de Bolsas da UFLA. Há oportunidades nas áreas de ensino, extensão em cultura, pesquisa e assistência estudantil. No dia 24, foi realizada uma transmissão online para apresentação dos editais. Confira o vídeo no link. A editora UFLA aprovou a nova política editorial da universidade, que altera as normas de submissão de propostas de livros. De acordo com as novas regras, o recebimento de originais em fluxo contínuo será interrompido em maio, e a submissão passará a ser feita por editais a partir de 2022. Pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFLA avaliaram o efeito de treinamentos físicos no metabolismo de mulheres com diabetes após a menopausa. Os resultados mostraram que oito semanas de treinamento funcional combinado foram capazes de promover benefícios para a saúde das mulheres, e após 16 semanas, os efeitos foram ainda mais evidentes. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFLA disponibilizou as resoluções do CEP, que tratam do calendário escolar e do cronograma acadêmico dos programas de pós-graduação. Pelo calendário, as aulas do próximo semestre leitivo terão início no dia 26 de abril, por meio de estudo remoto e emergencial. Confira as resoluções no link. Começaram as inscrições para a terceira etapa do processo de avaliação seriada, Paz-UFLA, a 532 vagas distribuídas entre 27 cursos de graduação, para ingresso em 2021. Os interessados em participar podem se inscrever até o dia 26 de abril. Confira o edital no link. Se você quer saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o site ufla.br e nos siga também nas redes sociais. Até mais!